Queridos pais, professores e comunidade de raízes, a educação das crianças e jovens é nossa prioridade. Durante esses meses de isolamento social, nossa escola mostrou seu ímpeto, mostrou a qualidade de formação dos nossos professores, que conseguiram se adaptar a um novo ambiente e manter acesa a chama da educação. Nosso corpo docente resistiu, mais do que isso, se superou. Assim, nossos alunos puderam manter um fundamental contato com a vida e com o futuro, pois a nossa escola foi até eles. Isso só foi possível porque todo o trabalho teve uma forte e rápida preparação da nossa equipe. As aulas virtuais foram cuidadosamente preparadas para que eles seguissem aprendendo nessa jornada ao conhecimento. Cada passo não foi feito de forma individual. Sempre caminhamos juntos. Nós, do Colégio Raízes, aprendemos com o dia a dia da vida acadêmica que não basta apenas atuar como coadjuvante nesse universo virtual. O aluno é sempre o protagonista da própria história. Todos os segmentos do Colégio Raízes estão conectados, da educação infantil ao ensino médio, equipes pedagógicas, alunos, pais, familiares, enfim. Estamos de portas e corações abertos para aprender. Agora é um momento de extrema importância, pois é hora de dar continuidade a essa jornada. Como vivemos juntos uma caminhada muito difícil, mas com um brilho que a educação deve ter. Reconhecemos o valor de nossa parceria. Por isso, o desejo é seguirmos juntos. Ver o sorriso de nossos alunos nessa magia de aprender nos impulsiona. Isso é o que realmente importa para nós. Receba o nosso singelo abraço.